Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, Luciano Juba não é mais jogador do esporte, oficialmente, ainda não, porque o contrato dele vai até o dia 31, mas não joga mais pelo esporte nessa temporada, dia 1º deve se apresentar aqui no Bahia oficialmente, tá? Fala, podendo chegar antes ou um pouquinho depois, a gente vai ver isso durante a semana, mas a verdade é que Juba jogou sua última partida pelo esporte, o esporte perdeu, eu fiquei surpreso porque Enderson Moreira colocou Juba na lateral esquerda, começou o jogo na lateral esquerda, sendo que Luciano Juba vem se destacando, jogando no meio campo, jogando na meia esquerda, mas enfim, foi assim que ele se despediu lá do esporte, e agora nesse vídeo aqui eu vou trazer a entrevista de Luciano Juba, a última entrevista como jogador do esporte, Enderson Moreira vai dar uma declaração que eu acho muito interessante com relação a Luciano Juba, inclusive isso me deixa bem confiante para esse atleta que vai estar chegando aqui no Bahia, porque se mostrou ser um atleta extremamente profissional, responsável, cumpriu seu contrato todinho, teve a possibilidade de tomar um cartão na penúltima partida para poder não jogar hoje, mas mesmo assim ele jogou, foi firme, eu assisti o jogo de hoje, ele também jogou muito bem, o esporte não venceu, mas eu achei que ele fez uma partida interessante, vou trazer aqui alguns destaques sobre Luciano Juba, a entrevista dele, os últimos momentos dele como jogador do esporte, a entrevista de Enderson Moreira também, tudo mais que a gente tiver para falar sobre a despedida de Luciano Juba, que agora é jogador do Bahia, antes de mais nada, seriam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor, e se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada, chega aqui assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bom galera, bora começar esse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês destaques, alguns destaques sobre Luciano Juba, primeiro esse daqui, lá na conta Última Divisão, olha o que eles falaram, em julho o esporte recusou 4 milhões para liberar Luciano Juba com antecedência para o Bahia, a decisão foi criticada na época, Juba disputou mais 9 jogos, lembrando que o esporte imaginou que fosse disputar mais 10, mas como a CBF mudou o calendário, acabou que o esporte perdeu mais um jogo, e aí nesses 9 jogos, o esporte com o Luciano Juba, 4 triunfos, 4 derrotas, 1 empate, 1 gol e 3 assistências. Na despedida de Luciano Juba, o esporte perdeu hoje, para o Ituano, por 2x1, jogando na ilha do Retiro, tá? Lembrando que o Luciano Juba jogou de lateral esquerdo, até agora realmente, eu não consegui entender muito, porque que o treinador Anderson Moreira colocou ele de lateral esquerdo, mas, enfim. Bom, galera, deixa eu trazer aqui mais um destaque, quando acabou o jogo, entre vaias e aplausos, a torcida do esporte ficou retada com o final do jogo. Afinal de contas, perdeu, né? Que nó melancólico, né? Tá aí, galera, eu acho, eu tenho a opinião do seguinte, eu acho que a torcida do esporte, ela ficou muito chateada e criticando o Luciano Juba por dois motivos. Um, porque o Luciano Juba está vindo para o Bahia, que eles consideram um rival, né, chamam o Bahia de rival e tal. E também, porque, na verdade, eles gostam tanto de Luciano Juba, que eles não queriam ter perdido o atleta, principalmente para a equipe do Bahia. Eles queriam que o Luciano Juba continuasse lá no esporte. Então, eu acho que esse misto de amor e ódio entre o torcedor do esporte e o Luciano Juba tem muito por isso. Eles queriam que ele permanecesse lá na ilha do Retiro. E essa frustração de Luciano Juba não continuar lá, deixou eles muito chateados, que levou ao ponto deles ficarem vaiando o torcedor e coisa e tal. Olha só, Luciano Juba chega aqui no Bahia, teoricamente, oficialmente, a partir do dia 1º de setembro, tá? E ele, nessa temporada, marcou 20 gols e deu 12 assistências, tá? Então, o torcedor do esporte, com relação à entrega dentro de campo, não tem do que reclamar. Agora, deixa eu trazer para vocês aqui mais alguns destaques e a entrevista de Luciano Juba após o jogo. Tá aqui, ó. Principalmente em 2023. O torcedor do esporte vaiando aí, ó. É, tem muita gente protestando aqui. Mas o Juba é um jogador muito... Principalmente em 2023. Não sei se deu para ouvir aí, mas era aquela coisa tipo... Ei, Juba, baixa o Pacaju. Ei, Juba, baixa o Pacaju. Foi mais ou menos por aí. A torcida do esporte xingando o atleta. Bora ouvir aqui agora a entrevista dele no final do jogo. A última entrevista como jogador do esporte. Fala, Juba. Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que eu vivi aqui dentro desse clube. O clube que me abriu as portas e pude chegar aqui na categoria sub-20. Graças a Deus, eu pude realizar meu sonho. Eu quero ser jogador profissional do esporte. E Deus só fez coisa maravilhosa na minha vida através desse clube. E só tenho a agradecer mesmo a Deus, a minha família que está sempre do meu lado, me apoiando. E a meus companheiros também que me ajudam no dia a dia, no trabalho, nos jogos. Para que a gente possa estar dando o nosso máximo. Infelizmente, não foi o resultado que a gente queria hoje. A gente falou bastante que a gente queria vencer o jogo de hoje. Não só pela minha despedida também, mas para a sequência do campeonato. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas agora tenho certeza que eles vão seguir trabalhando. Vão dar sequência no trabalho. E, independente de onde eu estiver, eu vou sempre estar torcendo por esse clube. Que eu já falei que eu sou esporte clube do Recife de coração, desde pequeno. E, independente de onde eu estiver, eu vou estar torcendo por eles. E espero que eles possam, no final do ano, estar conseguindo o principal objetivo da temporada, que é o acesso para a Série A. Luciano Juba, na sua última entrevista como jogador do esporte. E agora, vamos ouvir Enderson Moreira. Ele vai responder sobre Luciano Juba. Vai falar sobre o profissionalismo de Luciano Juba. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que é um ponto que a gente tem que se destacar, sim. O profissionalismo dele. O atleta cumpriu o seu contrato todinho. Não tirou o pé de nenhuma dividida. Não fez corpo mole. Se mostrou extremamente profissional. E o treinador Enderson Moreira, após o jogo, destacou isso na entrevista coletiva que eu vou colocar para vocês aqui agora. Fala aí, Enderson. Como é que foi Luciano Juba aqui, aí no esporte Recife? Fala aí. O que te preocupa mais, os espaços cedidos na defensiva, nos cinco últimos gols que tomou nesses dois jogos, ou a ausência até o final da temporada, ou a ausência, no caso, do Luciano Juba, que após o dia 31 não é mais jogador do esporte. Cara, a questão do Juba, ela foi, para mim, sempre muito clara, entendeu? A gente sabia exatamente até onde que ele iria. Juba foi um profissional exemplar aqui. Ninguém pode falar um A dele, porque ele cumpriu até a última gota, até hoje, por exemplo. Eu já vi muitos casos de jogadores que já tinham um acerto com outro clube. O jogador não ia nem jogar, não ia nem treinar. O Juba treinou até o último dia, jogou até o último dia, jogou com a disposição, com a entrega, com a determinação que... E ele entregou muito para a gente. Entregou muito para o esporte. As pessoas falam assim, há quatro milhões, pega quatro milhões para comprar o que ele... Isso não é nada. É muito pouco, muito pouco para um clube. O que o Juba fez nessa temporada aqui, né? São 20 gols, 18 assistências, ou 18 gols, 20 assistências, não sei. Foi uma coisa que é imensurável para um jogador, assim. Não é à toa que ele foi requisitado no mercado. Então fica só o agradecimento. O que, claro, me preocupa muito é essa facilidade que a gente tem sofrido os gols. Não é nem que a gente é tão assediado, gente. Vamos entender o processo. Como é que o adversário vem aqui e... Está aí, era a parte que ele fala sobre o Luciano Juba. Ali ele estava falando já sobre o jogo, então não interessa mais para a gente. E o que eu deixei, o que eu gosto de destacar é o que o próprio treinador Enderson Moreira sempre fala. O Luciano Juba é muito profissional, cumpriu seu contrato todinho e que só tem dar os parabéns ao atleta. E isso também me deixa motivado e tranquilo, porque você está contratando um jogador que é extremamente profissional e a gente precisa disso aqui. Eu acho que isso também foi algo que chamou a atenção do Grupo City para poder trazer o jogador para cá. Além de ser um atleta promissor, um jogador muito técnico, também extremamente profissional, está ali dentro de campo, sempre focado. E como eu falei, eu só estranhei Enderson Moreira colocando ele para jogar de lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Um jogador como o Luciano Juba, com tanto potencial, tanta coisa para dar, principalmente na parte ofensiva, e aí colocou ele como lateral esquerdo. E o jogador que entrou na posição de Luciano Juba, na minha opinião, fez uma péssima partida e eu assisti o jogo. E você, torcedor, o que você acha do Luciano Juba? Está com boa expectativa para esse atleta? Não está? Deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa com relação à chegada de Luciano Juba aqui. Vai ser titular? Vai ser banco de reservas? Escreve aí. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.